Esta canção conta a história de um jovem que na noite de Natal não tinha prenda para a sua namorada. O seu pai deu-lhe um conselho. Por que não fazer um pudim? Neste Natal vou fazer pudim. O pai deu-lhe um conselho pra mim. Minha mãe já disse que sim. Os TPC fiz até ao fim. A história conta sim. Neste Natal vou fazer pudim. O pai deu-lhe um conselho pra mim. Minha mãe já disse que sim. Os TPC fiz até ao fim. Este Natal hoje estou mesmo assim. Com o outro feeling dentro de mim. O Namina sorri pra mim. Toda a flechada que o meu pudim. Neste Natal já fiquei sem dinheiro. Nada no banco. Parti-me a ler. Pra namorada não tenho presente. O pai dá conselho. Pra ficar contente. Neste Natal vou fazer pudim. O pai dá conselho pra mim. Minha mãe já disse que sim. Os TPC fiz até ao fim. Neste Natal hoje estou mesmo assim. Com o outro feeling dentro de mim. O Namina sorri pra mim. Toda a flechada com o meu pudim. Pai! O pai foi na praia. E estava boa. Escuta, meu filho. Escuta. Vou te ensinar a fazer um pudim. A soltar esse teu canhavarim. Tonto o robão que está lá. Palabouco. Tanto a guarda. Tanto a curva de pichas. Escuta, meu pai. Não fica preocupado. Não chego atrasado. Na missa do galo. Neste Natal vou fazer pudim. O pai dá conselho pra mim. Minha mãe já disse que sim. O TPC fiz até ao fim. Neste Natal hoje estou mesmo assim. Com as do filhinho dentro de mim. Olha, menina sorri pra mim. Toda a flechada com o meu pudim. Neste Natal vou fazer pudim. O pai dá conselho pra mim. Minha mãe já disse que sim. O TPC fiz até ao fim. Neste Natal hoje estou mesmo assim. Com as do filhinho dentro de mim. Olha, menina sorri pra mim. Toda a flechada com o meu pudim.